Confira agora as vagas de estágio do CIE. O CIE oferece 18 vagas em administração, 6 vagas em direito, 10 em pedagogia, 10 em ciências contábeis, 6 em educação física, 5 em enfermagem, 6 em estatística, 5 vagas em publicidade e propaganda, 5 em design gráfico, 4 em marketing, 5 em fisioterapia, 6 em engenharia elétrica, 5 em comunicação social, 6 vagas em jornalismo, 4 em engenharia mecânica, 4 vagas em letras, língua inglesa e 5 em gestão de pessoas. Para quem está se preparando em cursos técnicos, tem 6 vagas em técnico em enfermagem. E para quem está no ensino médio, o CIE oferece 15 vagas. Outras informações, acesse o site que aparece no vídeo ou ligue 40050750 e boa sorte!